Barroso liga para Pacheco para esclarecer a declaração sobre derrota do bolsonarismo. Isso aí teve uma repercussão muito grande. Foi o ministro Barroso que foi convidado para um evento, começou a receber vaias e tal, começou a falar que a luta da sociedade brasileira contra a ditadura, que ele se remonta ao seu próprio passado de líder estudantil, que também lutou contra a ditadura e tal, e num determinado momento ele se empolgou e falou, nós derrotamos, vencemos o bolsonarismo. E aí os bolsonaristas estão em pé de guerra. Aí reacenderam aquela pauta... Do ódio. Do ódio, e não, daquela pauta do ódio eles nunca... Abandonaram. Nunca abandonaram. Reacenderam a pauta do combate ao Supremo Tribunal Federal. Ah, sim. Que é parcial, que estavam se voltando contra ele, que foi uma declaração política, que o juiz não tem como ter condições para julgar, porque já demonstrou interesse e tal. Os mesmos, Tereza, os mesmos, você vê a hipocrisia para não falar a cretinismo dessas pessoas. Os mesmos que achavam que o Moro, o juiz, Sérgio Moro, era imparcial para julgar o Lula. E que não foi, né? Que foi parcial e violentou tudo. Os mesmos que colocaram o Moro como herói para julgar o Lula. Os mesmos que aplaudiram quando a Veja colocou a capa do Moro e do Lula como lutadores de boxe. Como se existisse isso, que o juiz, ao invés de ser imparcial, ele fosse um dos combatentes que vai vencer, Moro ou Lula. Nossa senhora, gravíssima essa imprensa brasileira, né? É? Gravíssima. Não tem nada a ver colocar aquela foto. Eu me lembro dessa foto na revista Veja, né? Aquilo ali não é um rinque. Saiu a percutir em tudo. É, nossa. Era uma situação... Assim, então você veja como é a canalice dessas pessoas. A total falta de critério. Ou seja, eles não têm nenhuma coerência. Porque se eles entendiam que o Moro era um juiz imparcial, inclusive os colocaram como herói porque iria fazer o Laufé contra o inimigo político deles, declaradamente, uma coisa que foi, inclusive, reconhecida pela ONU, A ONU, que nós sabemos ali, os interesses políticos que tem ali, foi obrigada a reconhecer isso porque é uma coisa, assim, claríssima, né? Só não via quem não queria ver. Sim, qual era? Uma boa parte da população brasileira não queria ver e uma boa parte estava sendo manipulada pelos meios de comunicação, pelo engodo ali do suposto combate à corrupção, né? Que é a pauta muito cara aí sempre da ODN, né? Da direita brasileira e que muitas pessoas são manipuladas por esse suposto combate à corrupção e, na verdade, isso é uma estratégia para combater inimigos políticos, né? Porque em todo lugar vai despontar um episódio de corrupção, né? Vamos dizer, o presidente Ipsom, né? Uma máquina administrativa gigantesca. Em algum lugar vai despontar uma corrupção de todos os governos. Se o governo interessa à direita brasileira, nada é falado sobre a corrupção que existe, muito pelo contrário. Você vê que esses escândalos aí de corrupção do governo Bolsonaro apareceram durante o governo ou depois que acabou o governo? Depois que acabou, né? Porque antes ninguém conseguia nem ver, né? Estava escondido na mão deles, né? É! É! Você acha que esses escândalos todos de corrupção a mídia tradicional brasileira não sabia? Sabia, lógico! Eles têm informações, mas divulgavam? Não divulgavam, porque era o governo que interessava à direita. Era um governo neoliberal, era um governo de privatizações, de massacre aos direitos trabalhistas e previdenciários. Então, boca de si... Quando acabou o governo, que ele não tem mais interesse que o Bolsonaro acenda novamente para que acenda um liberdade, não porque eles queiram inflar o louco, não é ele, mas que acenda uma outra liderança mais confiável, porque o Bolsonaro até eles tiveram que passar para a oposição, porque era a destruição de tudo, não é? Nossa! É! Bolsonaro era a destruição do Brasil e de tudo. Estava acabando, né? Empresas, tudo, não é? É! Quantas empresas não fecharam? Depois veio escândalo de americana, escândalo não sei de quem, escândalo... E aí? Faz parte do jogo. É! Aí você vê, né? Que aí essa declaração do Barroso, que eu vi muita gente de esquerda condenando, que deu mole, que era um progressista, que pererê, o próprio Barroso, aí pegou toda a crítica do Barroso, que era um lavajatista, um cara de confiança lá, do Sérgio Moro, do Deltão Dallagnol, que jantava com o Deltão Dallagnol e tal. Enfim, não estamos aqui para defender o... O Barroso. O Barroso. Estamos aqui para defender o Barroso e nem para atacá-lo. Estamos aqui para mostrar, primeiro, a hipocrisia dessa gente. E, segundo, para dizer que, discordando de tudo que eu vi aí, inclusive na mídia progressista, eu acho que a fala do Barroso não revela um ânimo de parcialidade. Porque é obrigação, Tereza, de todos nós, inclusive de quem jurou defender a Constituição, defender a Constituição. Se o bolsonarismo representa uma ameaça à democracia, ao Estado democrático de direito, a rigor, todo mundo que tem uma formação jurídica e que jurou depender a Constituição, teria que combater o bolsonarismo por obrigação. Não por uma questão política, por uma questão até constitucional, legal. só que isso aí está sendo encarado como uma fala de combater ou de um posicionamento político. Não. Eu vejo mais como um posicionamento político, como se ele fosse um inimigo político. Porque todos nós temos posicionamento político, né? Sim. Inclusive juízes, embargadores, mas ele falou que teve uma manifestação pública contra o bolsonarismo. Não. É. É. Ficou claro que ele colocou a fala dele restrita ao que o bolsonarismo extrapola o ordenamento legal brasileiro. Está óbvio isso na fala do Barroso. E não o bolsonarismo como um movimento político. Entendi. Né? Eu posso ser contra fulano no crime que ele cometeu. Não quer dizer que eu seja contra fulano. Mas no crime que ele cometeu, sim. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. E o pessoal está colocando tudo aí no mesmo balaio de gato. Né? Como se... Então, assim, o Estado alemão não poderia combater o nazismo, proibir que o nazismo fosse propalado e tal. Não. Você vê que lá depender o nazismo é crime. Então, o juiz que fala estamos combatendo o nazismo, ele está fazendo uma manifestação política? Ele vai ter que se julgar de parcial quando ele foi julgar um nazista? O que é o bolsonarismo no Brasil aqui? Nossa, complicado. Não é uma... Uma seita. Não é uma seita de células nazistas? Fascistas? O Bolsonaro não propalava o golpe? Não atacava as instituições? Nossa, complicado. É verdade. Então, assim, eu vejo assim como uma... uma situação, Tereza, que a gente deveria pensar melhor. Agora, o fato é que ele reavivou, né? Essas pautas do... do bolsonarismo, né? Da extrema-direita, de combate ao supremo, de impeachment do ministro Barroso e um dos cotados é o próprio ministro que, pelo menos, ele fala que não tem interesse, o Flávio Dino. Né? Seria... Vamos dizer que é uma palavra mais chocante. Seria uma delícia, não seria, não? O bolsonarismo conseguir o... o impeachment do Luiz Roberto Barroso e o nomear o Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal? Não seria maravilhoso? Com certeza. Vamos torcer para que os bolsonaristas consigam o impeachment do ministro do Luiz Roberto Barroso. do Luiz Roberto Barroso. E... do Luiz Roberto Barroso. do Luiz Roberto Barroso. Obrigado.